Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos dando continuidade para quem viu nos vídeos anteriores a finalização da reforma dessa carreta Ben 10 de brinquedo. Ela foi achada, jogada fora e foi feita uma restauração, meia que improvisada e será doada para uma criança. Quem viu aí nos vídeos anteriores, procure lá a playlist como ela estava. Se trata de uma carretinha clássica de madeira, que será doada para uma criança. Hoje em dia, apesar que as crianças estão preferindo mais esses brinquedos tecnológicos de controle remoto ou simplesmente ficar no celular. Esses brinquedos têm o objetivo de desenvolver a parte motora, psicomotora da criança. Fica aí a dica para quem curte esse tipo de brinquedo. Dê brinquedos que vão ajudar a criança a se desenvolver e até mesmo a querer seguir algum tipo de profissão. Bem, refizemos, o que fizemos nessa carretinha? Refizemos a pintura, eu dei um retoque na pintura, arranquei o adesivo antigo, que estava um pouco deteriorado. E fizemos alguns adesivos de maneira artesanal, fizemos uma porta, uma escadinha. Essa parte aqui desencaixa, colocamos um adesivo bíblico. E refizemos e reforçamos o chassi, fiz o desenho de um tanque, tanque de ar, fiz a parte. Damos uma geral aqui na parte de baixo. Refizemos o decalte, repintamos aqui nessa parte da carreta. Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui da carroceria, do baú, eu refiz. Refiz não, coloquei que não tinha. Ela abre e fecha, dando para a criança guardar alguns brinquedos aqui dentro também. Coloquei esses adesivos. Refiz um pouco esse desenho. Estava um pouco apagado, deve ter ficado na chuva. A parte que não deu mais trabalho foi grampear. Essa parte eu tive que refazer totalmente no chassi. Aumentei o eixo. E é isso aí. Esse brinquedo será doado para uma criança se divertir nesse Natal. que ela faça bom uso desse brinquedo. É importante a criança estar resgatando as suas origens. apesar que hoje em dia temos vários tipos de brinquedos bem mais modernos. Mas que, de certa forma, não trabalha a imaginação. O importante da criança é trabalhar a imaginação. Fizemos escadinha aqui. Fica aí. Mais uma conclusão desse projeto. Será doado para alguma criança. Que ela faça bom uso. E valeu para quem acompanhou aí essa série. Temos mais vídeo no canal. Curta, compartilhe, comente. Em breve estaremos... Traremos mais vídeo aqui para o canal. Aqui a gente fala de... Do meu cotidiano. Uma série de vlogs. Principalmente sobre... Questões que eu gosto. Sobre minha profissão. E algum tipo de hobbies. Cada nova ideia que vai surgindo aí. Sobre o meu dia a dia. E algumas citações. De livros que leio. E por aí vai. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Até breve. Tchau.